Pergunta 735 Como pode dar que no seio da mais adiantada civilização, no centro da mais adiantada civilização, se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Como é que a gente pode encontrar pessoas tão cruéis, até mais cruéis que o selvagem, dependendo do selvagem que a gente estiver analisando? Como é que a gente pode encontrar isso dentro da mais adiantada civilização? Resposta Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos Então se a gente olhar para uma árvore cheia de frutas, vamos encontrar frutos podres também Então se quiseres, se quiseres, se você quiser colocar dessa forma, selvagens que da civilização só tem o exterior Só tem a aparência, só tem a parte de fora São lobos, lobos extraviados em meio de cordeiros Esses seres cruéis são metaforicamente, simbolicamente, lobos no meio dos cordeiros São espíritos de ordem inferior e muito atrasados Podem encarnar entre homens adiantados Na esperança de também se adiantarem Então Deus permite que esses espíritos de ordem inferior e bastante atrasado Encarnem entre homens civilizados e bons Para que esses possam se adiantar bem Mas, porém, de tanto contudo Desde que a prova é por demais pesada Essa prova pela qual os espíritos de ordem inferior Estiverem passando É muito pesada para eles Mais do que eles aguentam Redomina a natureza primitiva Então eles vão continuar cruéis Ou podem até se tornar mais cruéis Ou podem até se tornar mais cruéis